eu estou te enviando o vídeo dessa coleção que são as saias jeans observe tipo moda evangélica e as blusas sociais muito lindo essa coleção a forma mais prática e rápida de comprar é já você dizer quantas peças vai querer não aguarde as minhas vendedoras estarem te enviando um monte de fotos você já diz quantas peças vai querer dessa coleção lembrando que é a partir de 10 peças que eu te vendo certo você pedir 20 peças eu te mando 20 saias diferentes dessa coleção peça também as blusas sociais muito top eu só te ofereço mercadoria de qualidade não são saias básicas certo você vende essa saia básica é uma temporada estou te oferecendo mercadoria para você colocar no shopping da sua cidade você vai encontrar ela na faixa de 200 250 reais uma saia dessa qualquer saia jeans com lycra você tá vendo aí super detalhada você adquire por 60 reais você coloca um lucro acima de 100% e coloca 10 reais mais a mais para compensar o valor do frete certo eu envio pelo sedex pelo pac a forma de pagamento é depósito ou transferência online ou cartão de crédito mais cartão de crédito a financeira do seu cartão vai cobrar um jurosinho de quatro pontos alguma coisa por cento certo muito top não deixe de assistir também os vídeos dos shorts os macaquinhos das lingerie das blusas tá certo aguarde então o whatsapp tem suas limitações ele trava um pouquinho quando é enviado muitas fotos ele vem'tito pänger's ele denionen ele vai atacando os morfios por cento certo ele vai afirmar ele vai aisodar ele vai fazer um pouco por cento certo ele vai removor